Gente, hoje eu vim gravar aqui com o seu Manoel. O seu Manoel mora aqui, já no Jardim Caraí. E já tá quanto tempo, seu Manoel? Cinco anos já. Cinco anos. Quanto o seu veio morar aqui, como era? Rapaz, era só sítio. Só sítio? Só sítio. O terreno que tinha era esse daqui que nós compramos. É mesmo? Era, que era o loteamento, né? Aí lotearam dentro de uma semana nós venderam isso aqui. Aonde tem um deles aqui, desse mesmo pessoal aqui, que eu acho que não tem casa pra vender pra Manoaculá, terreno. Certo. Agora aqui ele vendeu dentro de uma semana. É, porque aqui fica muito perto da pista, né? É, aqui é vantajoso por tudo, ó. Fica perto da pista. Pra Calcaia, bem pertinho. Aqui pra Fortaleza, sendo pela Leste Oeste, ainda é mais perto ainda, né? Mais perto ainda. É, porque não tem trança, né? É, e onde, né? Onde tem acesso a Calcaia e a Fortaleza também, né? Sim. Tem esse cumbu que passa aqui e pronto. Eu acho bom demais aqui. Pessoal daqui que estão comprando muito é por causa disso. Mas as casas têm muito acesso. A maioria das pessoas que vêm é de Fortaleza, né? A maioria deles é de Fortaleza. E outra também sabe o que é bom aqui, é a tranquilidade. Essa é uma das coisas. Às vezes o pessoal me pergunta assim, Cláudio, como é o Bairro Jardim Caraí? É perigoso? Não é perigoso? Uma das coisas que eu sempre falo é que hoje, assim, o Ceará inteiro, ele é perigoso. É perigoso, é. Mas existem bairros que você vê que as pessoas que moram aqui já moram aqui há muito tempo. Então é como se fosse meio que um bairro mais de família. É. É mais ou menos isso. Não, aqui é muito tranquilo. Eu quero que você veja. Como é? Hoje eu fico aqui, eu abro seis horas da manhã e fecho oito horas da noite, oito horas da noite. Eu quero que você veja. É cheio de gente aqui, mas eu conversando. Nunca impediu-se de botar uma cadeira aqui fora e nem eu nunca vi nada, assim, um gangue, assim, da pessoa querer roubar os outros. É, eu já passei aqui algumas vezes quando eu vou atender cliente à tarde, eu vejo que sempre tem um pessoal aqui de casa com a cadeira, sentado. É, exatamente. Sou eu, não saio daqui, nem um instante. Passo o dia todo aqui. É, o dia todo dia aqui. Bom que é ventilado, né? Tem essa rua aqui e tem aquela dali, que é as entradas, né? Sim. Que é a principal, que essa daqui vai sair lá ali no coisa. Quase na Barra Nova já. É, na Barra Nova. E essa daqui, me anda bem aqui nela. Quer dizer, praticamente, as duas entradas daqui é só essas duas aqui. As principais. As principais. Mas é bom demais. Eu gosto demais. Eu já morei em Fortaleza uma pancada de tempo. Nunca morei num lugar tão tranquilo que esse meu que eu morei aqui. Eu acho. Não, eu tiro pelas pessoas que já estão morando aqui, né? Super satisfeitas e gente que vem de Fortaleza. A maioria é de Fortaleza. Aquelas casas ali que estão vendidas, 08, e elas já não estão entregas todas. Mas já tem nem 4 ou 5 que estão entregas. Quase todos eles aí de Fortaleza. Tudo. É. O primeiro que comprou, eu estava sentado ali e veio me perguntar como é que era. Ele está aí. Hoje é meu freguês aqui. Gosta muito de... Nós a gente conversa. Essa é a vantagem, né? Do mesmo jeito também. Vem pra cá, me compra. Nós conversamos. E gostando sempre daqui. Sim. Nenhum diz nada não. A gente chega um rapaz policial do raio que diz que é novato aqui, sabe, na calcaia. Certo. Aí ele perguntar como é que estava. Isso do raio, né? Aí ele foi e disse, rapaz, sob tranquilidade aqui, não tem zoado. Você nem escuta os rádio sons aqui. É legal que aqui tem um campo, né? E não tem muito barulho. E comprei, paguei em poucos pagamentos. Foi 36 que eu comprei. Só teve eu e meu menino que eu comprei 36. Aqui estou rápido, né? Que temos rápido. Tem a prestação mais alta, mas eu queria que está logo, sabe? Entendi. E deu certo, né, Samuel? Na casa que ele comprou, o do rapaz do raio, aquela lá, ainda não está nem conversada. que está comprando na planta, aquela casa ali. Aí ele perguntou, rapaz, você vai gostar de morar aqui. Não, e as entradas não é perigosa, nada de perigo. Nunca vi nada, nada, nada assim, de perigo dali pra cá. Nem as pessoas, freguês meu, que moram por aqui mesmo, nada não. Você pode passar a tarde, doutorinha sentada aqui, você não vê nada. É bom, eu gosto aqui demais. Não é só eu não, acho que é todo mundo quer morar. Aí eu pergunto se estão gostando, é que está gostando. E o bom para o senhor também é que tem mais clientes, né? Tem mais freguês. É verdade. Foi um prazer aqui conversar com o senhor. Espero que o senhor tenha muitos clientes aqui. Logo, logo vai ter um monte de vizinho aqui, né? Se Deus quiser, né? E está chegando mais, está chegando mais gente. Com certeza. É isso, gente, como vocês viram, o senhor Manuel parou, perguntou pra ele aqui, foi mais pra você ver aqui o morador já de muitos anos, né? Sou aqui do próprio bairro, até mesmo. Eu sei que você vai ser cliente dele, então no dia que você chegar aqui, eu vi o seu vídeo, seu Manuel. Então, você já sabe que é ele. Beleza? Até mais.